E aí pessoal que segue meu canal aí, tamo aí fazendo um vídeo novo, experimental, é o primeiro que eu faço desse jeito, conversando, falando sobre o que eu tô fazendo e a intenção é fazer muito mais vídeos desse e melhorando, né? Esse é o primeiro, primeirão, primeirão e eu tô afim de mostrar meu processo de criação, meu processo produtivo, minhas experiências pra vocês verem, gerar um conteúdo legal aí no YouTube pra vocês assistirem e vocês que tem curiosidade de saber o que eu faço, como eu faço, eu acho que é uma intenção legal aqui, esse novo projeto que eu tô fazendo aí de vídeos, né? Enfim, e eu queria mostrar pra vocês exatamente fazer esse vídeo aqui, porque um amigo aí que me segue no Instagram me indicou um aplicativo super legal de animação, gente, super legal, super legal. Eu já tava há muito tempo procurando, porque meio que eu já brinquei de animação quando era menor, né? E gostava de fazer animação com papel, porque na minha época eu não tinha computador, não tinha essas coisas assim, então eu aprendi um pouco, né? Assim, umas noções, assim, eu tava procurando um programa, alguma coisa. E programa de animação, gente, é muito caro pra comprar, muito caro. Eu tava querendo procurar algum mais barato e eficiente, e eu não achei, então eu meio que deixei pra lá, né? Alguma coisa mais rápida, nem que seja pra brincar, pra eu poder treinar novamente isso. E aí ele me indicou esse programa aqui, ó, tá vendo? Flipa Clip. E aí eu comecei a dar uma olhada, ler sobre ele, eu fiz um teste. E, gente, nossa, o negócio é legal demais, demais. Não é um programa completo, né? Faz animação de filme, tem um programa aí... É... Famosão que os animadores profissionais usam, né? Pra fazer animação e tudo mais. Não é isso. Acho que é mais pra fazer um exercício, mas dá pra fazer muita coisa legal nele. Deixa eu abrir ele aqui pra vocês verem. Dá pra fazer muita coisa bacana e, ou melhor, é gratuito. Mas esse aqui é um teste que já vem nele, um exemplo, né? Que já vem nesse programa. Ai, tira isso aqui. E aí eles deixam isso aqui como exemplo pra gente entender como funciona, né? Aí aqui é o Play. Aí fizeram esse desenho aqui. Aqui faz a... Aqui é a caneta que faz o desenho. Aqui a borracha. Pra apagar o que você fez. Eu não entendo muito os recursos ainda. Tenho que explorar. Eu abri... Eu só abri antes de fazer esse vídeo só uma vez. Só pra não ter que falar besteira aqui, né? Então eu não entendo o que isso aqui. Eu sei que isso aqui é pra pintar, né? É meio parecido com o Photoshop. E se quiser inserir texto, né? Alguma coisa. Mas enfim. E aí eu vou dar o Play aqui. Olha aqui, ó. Embaixo. Aqui embaixo são todos os... Ai, como é que chama isso aqui? Esqueci o nome, né? São as telinhas, né? As sequências que você faz. Animação, sequência por sequência, ó. Pra poder gerar o movimento do personagem. Muito da hora. Deixa eu tirar esse negócio daqui. E botar o Play pra vocês verem como é que fica o resultado final, ó. Aí ele fez poucos quadros, né? Acho que é quadro o nome disso. Fez poucos quadros. Fez 12 pra fazer uma ilustração, uma animação bem rapidinha, né? E ele botou som, tá vendo? Aqui embaixo tem um somzinho aqui, ó. Aqui, ó. Tem um som aqui. Eu não sei como é que faz. Mas... É legal depois pra colocar, né? Então vamos lá. Vamos testar. Eu vou fazer aqui com vocês. Vamos ver o que sai aqui. Vou tentar fazer um coelhinho. Aperto o botão de mais aqui. Ele deu um nome. Vamos lá. Coelhinho. Escolhi um plano de fundo. Vamos ver o que a gente faz. Ah, eu tinha feito aqui no papel. E eu achei bem legal. Fundo de papel mesmo. Vou fazer de novo aqui. Que é bem bonitinho. Já que eu vou fazer só o contorno. Fica bem desenhão. Acho que fica da hora. Escolho o tamanho da tela. Ah, vou botar aqui a resolução do YouTube. Instagram. Não, eu vou botar a resolução do Instagram. Porque depois eu vou postar, né? Resolução do Instagram. Do YouTube não tem por que colocar. Que vai ser junto com esse vídeo. Ele vai aparecer junto com o vídeo aí pra vocês. Resolução do Instagram. Resolução do Instagram. E... Criar projeto. Rapaz, como é que eu escolhi? Ah, aqui, ó. Eu vou escolher cor de caneta hidrográfica. Hidrográfica não. Esferográfica. Acho que fica bem estilo... Desenho de escola, né? Já que tá... Já que tá no papel amassado. E... Fica bem... Acho que vou fazer mais escuro um pouco. Vamos lá, então. Vou tentar fazer um coelho... Pulando. Então, primeiro eu faço... Estrutura dele aqui. A cabeça. Bem minimalista mesmo. Porque... Tô começando. Primeiro... Quando a gente começa alguma coisa, tem que ser bem simples. Pra gente assimilar... A essência do programa. E... Entender como funciona, né? A animação. Então, eu não quero começar complicado. Apanhar e não aprender direito. Então, eu vou começar bem simples. A base do meu personagem, né? A base que é essa forma dele aqui. Corpinho. Vou fazer ele primeiro em pé, normal. Em pézinho. Ah, tem a borracha, né? Apagar o pezinho. Tá estranho. Pra quem queria entender como era a base. Como eu... Começava o meu personagem. É esse aqui, gente. Ó. Não tem muito segredo, assim. A estrutura dele é essa. Então, vamos fazer ele com os bracinhos aqui, assim. O narizinho. Fazer um olhinho de... De tracinho. Ficar bonitinho. E uma boquinha. Esse é o meu coelhinho. É a base. Não tem pescoço mesmo, não. Deixa assim. É... Próximo quadro. Tá vendo? O quadro anterior fica mais apagadinho. Pra gente ver a sequência. Como que a gente vai fazer, né? Então, eu vou fazer ele abaixando. E depois... Pulando. Então, vamos ver. Abaixando. Eu acredito que seria assim, né? A gente tem que pensar em tudo. Que quando vai pular, vai se movimentar. Tudo no corpo mexe. A gente tem que meio que prever. E imaginar o que é que vai mexer quando a gente pula. Digamos que meu coelho não tem cabelo. O cabelo dele é como se fosse a orelha. Então, a orelha vai mexer. Ela é molinha. Então, qualquer movimento que o corpo faça, a orelha vai fazer, né? Então, quando ele tá abaixando, a inércia faz a orelha ficar mais pra cima ainda, né? Quando tá abaixando. Ai, tá feio. Aí, ele vai... Quando a gente vai se concentrando pra fazer uma força nas pernas, por exemplo, né? A gente tende a deixar a boca menorzinha. A gente tende a apertar mais a boca, né? Então, deixa eu ir diminuindo a boca dele aos pouquinhos. E dobrando o tronco, né? Pra pegar o impulso. E aí, dobrando os bracinhos também. Que ele vai começar a pegar o impulso. E começar a dobrar os dedinhos. Aí, se eu quiser lhe fazer um pulo rápido... Eu não posso fazer muitos quadros. Quanto mais quadros eu fizer... Mais ele vai ficar lento. E a orelha pra cima. Por causa da inércia. A gente tem tão pouquinho de noção de física aí... Pra fazer esse negócio de animação, né? Então... Aí, o corpo vai mais pra baixo ainda. E os bracinhos vão ficando pra cima. Ai, tá estranho isso aqui, né? Agora, ele vai fechar a mão. Joelhinho aqui. Agora, olha o jeito do joelho. Bem... Dobrado que ele vai... Pular. Próximo quadro. Quando pula... Deixa eu tentar prever. A gente vai... Ah, a perna não é desse jeito, não. A gente fica quase na ponta dos pés. Sabe? Então, eu tenho que fazer ele meio que saindo. Saindo, ó... Aí, como se ele estivesse na ponta do pezinho. As mãozinhas ainda fechadas. Abaixada. O que é esse aqui? O que é esse ponto aqui, não? As orelhas, gente. As orelhas vai pra baixo. Já não tá mais em cima. Aí, quando a gente toma impulso pra cima, a orelha tende a continuar na ação da gravidade, né? Então, tem que pensar nisso aí, ó. O olhinho ainda apertadinho, ele tá pulando. Eita! Ai, bonitinho. Aí, o que eu pretendo fazer ele já lá em cima. Se eu demorar pra sair da mesma posição... Ai, tá feio. Se eu demorar pra sair da mesma posição, ele vai ficar muito devagar. Vai, tipo, pular em câmera lenta e não é essa a minha intenção. Aí, a orelha já levantou um pouco. Aí, aqui com cara de assustado. Mas já com o olho aberto. Tem que se certificar que o braço vai ficar sempre o mesmo comprimento. Não adianta eu fazer as mãozinhas na mesma altura, sendo que ele tá descendo. Ou tá subindo. A gente tem que se atentar a isso. Agora a mãozinha um pouquinho mais pra cima, porque ele tá subindo. É o pezinho mais pendurado. É o pezinho mais pendurado. A mãozinha pulou mais alto. Agora aqui, a gente tá começando a ficar alegre. Tá vendo que ele tá pulando e que tá dando certo. Tá, vamos ver se falta alguma coisa. Vamos dar um play aqui pra ver. Legal. Ah, já deu a forma, gente. Mas parece que ele pulou mais com a cabeça do que com as pernas. As pernas não saíram muito do lugar. Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou tirar mais as pernas dele, né? Vou fazer mais um quadro aqui. E vou tirar mais as pernas dele do chão. E arquear os pezinhos pra tirar ele mais do chão, né? Vamos ver o que que deu. Faltou. Acho que faltou mais um quadro. Então, pra eu tirar mais aqui do chão. Então, agora ele tá descendo. Não adianta eu fazer ele subindo pra sempre, não. Agora ele tá descendo. Aqui, as perninhas mais... Pra cima ainda. E eu vou fazer os bracinhos mais... Como se eu estivesse realmente tentando equilibrar na hora do voo. Os dedinhos abertão. E eu vou fazer mais um quadro aqui. Ele descendo mais ainda. Aí eu vou fazer ele com o bracinho bem aberto agora. Vamos ver se vai rolar, né? Se vai dar certo esse negócio que eu tô querendo. Vamos lá. Play. Eita, ficou bonitinho. Eu acho que eu tenho que fazer ele esticar as pernas um pouco pra dar uma continuidade, né? Aí meio que vira um gif. Bacana. Como se eu estivesse acabando de pular mesmo. Eu tô fazendo quadro demais. Espero que não. Vamos ver. Ah, tá saindo, ó. Pronto. Eu acho que tá pronto. Vamos dar play. Ficou mais harmônico. Ficou mais natural. Bonitinho. É isso aí. Tem uma hora que a mão dele aumenta muito, né? Mas... Olha, gente. A primeira... Gostei. Gostei muito. Nem ficou parecendo que a mão dele cresceu. Ficou parecendo que tá indo pra frente, né? Que a mão dele tava lá atrás. Aí quando ele abriu os braços, a mão veio pra frente. É isso aí. Pegou um impulso, pulou e caiu de volta. Vamos botar uma cor? Brincando aí. Vamos botar uma cor, né? Será que eu consigo botar um som? Não sei se a gente tem recurso de botar um som. Fazer filme. Adicionar vídeo. Depois eu tento isso aqui. Vamos ver de qual é que é desse negócio de cor. Vou fazer ele da... A cor dele aqui. Turquisa, né? Será que é igual pente? Se tiver um buraquinho, vaza. Vocês já brincaram com pente? Quem brincou com pente aí sabe do que eu tô falando. Alá! É exatamente isso. Então, eu vou deixar isso depois porque tava entrando um buraquinho na pontinha do pé. Onde tiver defeito, eu vou corrigindo depois. É sério isso. Tem que pintar de quadro em quadro. Eita. Ah, caramba. É isso aqui. Ah, empolguei. Eu vou fazer as bochechinhas rosas dele. Que tem o que fazer. Ah, eu escolhi um tom de rosa um pouquinho mais puxado pro vermelho. Que é o que eu já faço. Vamos ver se é isso mesmo. Acho que é. Então, começando o primeiro, né? Então... Bochechinha rosa. Vou até aumentar esse pixel aqui. Fazer tão pequenininho, não. Eu faço umas bochechinhas. Elas meio que... Extravasa do rosto dele um pouco, né? Então, vamos ver se eu consigo fazer uma brincadeira com elas. Com as manchinhas. Eu vou fazer uma brincadeira como se ela saísse do rosto deles e depois voltava. Vamos ver se dá certo. Olha lá, ó. Tá ficando divertido esse trem aqui. Ah, as bochechas tá saindo da cara dele quando ele pula, gente. É muita brisa. Agora vai voltar. É muito divertido mexer com isso aqui, gente. Recomendo. Quem tiver aí... Eu não sei se tem esse programa pra Android. Quem tiver algum tipo de tablet. Recomendo muito, gente. É muito bacana. Gostei. Vamos ver como é que ficou essa brisa. Ah! Ficou show! Ficou show! É isso. Bom. Vou salvar esse negócio. Ah, camadas, quadros... Eu acertei o nome. O nome dos quadros é quadros mesmo. Adicionar imagem? Não. Fazer filme? Vamos ver se é isso aqui. Instagram MP4. Fundo transparente? Não. Marca d'água? Não. Ah, já imaginava. Qualquer aplicativo gratuito, né? Tem que ter um... Um lado negativo. Seja esse monte de propaganda que aparece. Ou então... Larga a marca d'água do bagulho. E só sai se a gente pagar. Mas... Tá bom. Duração um segundo. Sério que foi só isso? É, né? Se eu quisesse fazer mais... Eu não sei quanto que pode de quadro aqui. O máximo. Mesmo se for poucos quadros. Porque também, né? Tudo que é gratuito é limitado. Às vezes é poucos quadros. Mas... Se eu fizesse vários... Dava pra juntar num só. Eu tenho um editor de vídeo. O Movavi. Que é excelente também. Não é caro. Eu comprei ele. Acho que eu paguei 70 reais. E é muito bom. E aí dá pra fazer isso. Se for muito limitado esses quadros aqui. Foram poucos. Faço vários. E junto lá no programa Movavi. E já era. Faço um filminho. Eu vou começar a fazer isso aqui. Vamos lá. Instagram. Formato do filme. Instagram. 1 por 1. 16 por 9. Uai. Qual que é a diferença? Ah. É que o 16 por 9 ele é mais retangular, né? Vamos fazer o quadradão mesmo. Certo. Instagram. 1 por 1. MP4. Com a marca d'água. Fazer o quê? Né? Não tem jeito. Criar filme. Ah lá. Será que dá pra ver aqui? Dá? Ah. Legal. Como é que sai dessa bodega agora? E... Esse teste aí que eu queria mostrar pra vocês. Eu experimentando e vocês vendo. Essa experiência mesmo. Na hora. E... Enfim. Muito obrigado por assistir o meu vídeo. Acompanhar meu canal. Quem não se inscreveu ainda se inscreve. Bota o joinha aí pra ajudar nós. E a partir desse surgirão outros vídeos, galera. Outros vídeos bacanas aí. Nessa linhagem. Pra ter essa interatividade com vocês aí. Dica. Conversa. Que eu acho que isso é muito rico. Então. Muito obrigado. E... Valeu.